E para o Ocidente, esses milhões de mortes e tudo mais são os custos da democracia ou da liberdade. Então, a gente ouviu isso aqui. Em nome da liberdade, ou seja, na China não estão morrendo pessoas, mas elas não são livres, elas não têm liberdade. Ou seja, todo esse discurso que, na verdade, é um discurso que é o pano de fundo, o contexto do nosso tempo. É uma disputa que, principalmente os Estados Unidos, se coloca nesse lugar de isolar a China, já que não está tendo poder para isolar economicamente e agora está enfrentando também uma questão no terreno militar, com a Rússia e tudo. Então, essa questão cultural e do esforço que a China está tentando fazer, inclusive, do ponto de vista do multilateralismo, isso desde o começo da pandemia. Então, primeiro é o vírus chinês, é o vírus que veio do laboratório da China, foi produzido pelos chineses. Então, os chineses estão presos, eles não têm liberdade, eles não têm... Quando começou a ter os aplicativos para vigiar, para fazer... Na verdade, era para fazer rastreamento do vírus, da transmissão. Então, era para cercear a liberdade, para vigiar as pessoas, essa questão toda, que a gente já sabe, que é o discurso do Ocidente. Então, o futuro da humanidade deverá ser guiado pela verdadeira democracia, pela liberdade, tudo isso a gente sabe. E durante todo esse período de pandemia, a gente observou isso, a gente viu isso acontecendo. Inclusive, coisas bastante fortes e mesquinhas até, no sentido de a China fez uma espécie de diplomacia das máscaras, que foi chamada até de uma forma um pouco pejorativa, eu acho, mas era de distribuição de material, distribuição de respiradores, distribuição de máscaras, enquanto nos portos norte-americanos, estados brasileiros, por exemplo, tiveram que fazer triangulações, porque se equipamentos adquiridos pelos nossos governos estaduais passassem pela Flórida, ou seja, onde fosse, ficava preso, porque só depois, muito mais tarde, é que os americanos se moveram de alguma forma para ajudar os outros países do mundo. Enquanto a África, por exemplo, foi muito beneficiada justamente pelo apoio da China, pelo investimento chinês junto ao MS, a gente, todo mundo lembra, o Trump tirou os Estados Unidos da OMS, tirou o dinheiro da OMS, ou seja, jogou justamente o contrário. Mas eu queria comentar sobre essa questão das medidas aqui no Brasil e como o Brasil faz as coisas, esse governo, atabalhadamente. Então, vai ter agora uma cúpula em maio, por que não esperou a cúpula? Parece que nessa cúpula vão estar presentes líderes europeus, nas Américas, da África, da Ásia, porque a pandemia, de fato, ela entra numa nova fase, mesmo que seja preocupante o que está acontecendo na China. Nos Estados Unidos também, eu estava vendo dados de hoje, ainda são uns 37 mil casos dia, parece, tem lugares que estão bem complicados, lugares onde também as pessoas não se vacinam, as pessoas idosas ainda são vulneráveis a se adquirir o vírus, a vir a óbito e tudo. Então, eu acho que a pandemia, ela entra numa nova fase, e para lidar com essa nova fase, também não pode ter decisões unilaterais, como o ideal é sempre a integração, é sempre a coordenação, já tem um desnível tão grande do acesso à vacina, do Norte e do Sul, a gente sabe disso, a gente falou muito sobre isso aqui. A gente ainda tem umas sublinhagens dessa BA2, acho que é BA2, agora tem BA112, ou seja, a pandemia não acabou de fato, hoje ela está menos letal, você já consegue ter o controle dela com a vacina, mas ainda é de enorme preocupação para as lideranças, porque, e aí eu termino com isso, o que a gente espera dos governos, o que a gente espera das políticas de Estado, é que a preservação da vida seja algo prioritário. E o que a gente tem observado no Brasil, e que a CPI da Covid mostrou, e que tudo mostrou aquela coisa, é que a preservação da vida, ela veio lá por último. Assim, tudo era mais importante, tudo é mais importante, eu acho que essa medida do Queiroga agora é mais uma dessas. Então, isso é muito frustrante para a gente, porque a gente sabe que as condições sanitárias, que as condições econômicas, que as condições de vida da população brasileira decaíram muito no último período, então há uma vulnerabilidade ainda maior nas nossas condições de vida da nossa população, e a gente tem um governo para quem a preservação da vida não é prioridade. Legenda por Sônia Ruberti